Pronto aqui em queimados Acho que eu tô apaixonado Mas não sei se ela sente o mesmo Tô na mossa e tu as Mas tô provando ao contrário Junto com os parceiros Falou que eu sou golpe, sou da Gucci Não vou dar é que eu gosto dela Mas não vejo nela Dentro da piscina vários armas Mas quando ela vira as costas Suas amigas gostam Ela quer colar pra trás e te animar E aí parceiro, o que que eu faço? Opa, eu não gosto dela Mas quando ela sai eu pego a amiga Acho que eu tô apaixonado Mas tem um problema É que eu gosto dela e já usa dinheiro Estranhando pra cima, bem bolando essa barriga Só sou careta na conta pra amiga Que eu gosto dela, mas sou da puta Eu acho um novo aluquinho encantado Essa morena dos olhos puxados Eu não gosto de falar de amor Mas o que eu acho que eu tô apaixonado E aí parceiro, o que que eu faço? É que eu gosto dela Mas quando ela sai eu pego a amiga Onde eu tô apaixonado Mas tem um problema É que eu gosto dela e já usa dinheiro Não sei se ela sente o mesmo Tô na chuva Se jätte a gente é Junto pro parceiro, falo que eu sou uma pessoa da fute O foda é que eu gosto dela, mas não peço dela Dentro da piscina vai usar, mas quando ela vira as costas Sua amiga gosta, quem tô lá passa a gente vai teimar E aí parceiro, que que eu faço? O pai eu gosto dela, mas quando ela sai eu pego a amiga Acho que eu tô apaixonado, mas tem um problema É que eu gosto dela e já ouço a gente Vem trocando por cima, me embolando essa barulhinha Faz o cara e tá na conta pra amiga, que eu gosto dela Mas sou da fute, eu acho um maluco encantado Essa morena dos olhos puxados, eu não gosto de falar de amor Mas é que eu acho que eu tô mais esforado E aí parceiro, que que eu faço? O pai eu gosto dela, mas quando ela sai eu pego a amiga Acho que eu tô apaixonado, mas tem um problema Eu gosto dela e já ouço a gente Eu gosto dela e já ouço a gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho